Neve em Orleães Orleães City City Orleães Sei que nunca vi o neve Aqui é um pouquinho Parar aqui um pouquinho o vídeo Vamos fazer um Mas este caminhão ele está colocando Tem peso nenhum atrás Olha só O estado das ruas aqui em Orleães Como é que está Nós estamos indo para o trabalho Nesta manhã Eu e o senhor Fernandes Está um perigo muito grande Quando cai muita neve Fica assim Tem que dirigir mesmo com muita cautela Senão você fica atravessado na estrada Ou causa grandes acidentes Que o meu amigo Fernandes Já veio da sua casa Já disse que tem carros atravessados por todos os lados E não fique surpreso se a gente Vê algum ou bater em outro carro também O pessoal tem que dirigir Essa aqui é Orleães Vou parar um pouquinho o vídeo Aqui na frente aqui é um café português Que é o condutor Fernandes Especialista de dirigir em neve É isso Vou parar um pouquinho o vídeo Para nós continuar Vamos lá Continuar o vídeo Vamos lá gente Eu fiz um vídeo anterior E coloquei Dessa rua aqui Hoje está completamente diferente É a Avenida Dauphine Isso aqui é a Avenida Dauphine Só maçou Eu moro Vamos parar de novo Que aqui tem mais sinal de que rua Olha só Vamos de neve Vamos de neve Vamos escutar um pouquinho de música aqui Que é para animar É neve Vamos para ali Que tem outro sinal 100 centímetros aqui Aqui em Orleã Mais para cima Tem 20 25 Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Lá vem o trame Isso aí é que está acamada mesmo Vamos lá gente Aqui O gajo aqui O gajo É de 92 Fernandes Vê-se logo Olha só Como é que está os estados Aqui Aqui é o rio Olha só Como tem lhe mostrado Aqui os lados Tudo branquinho Olha só Tudo branco Aí no rio Isso é tudo de neve Legal Legal Eu queria comentar Que a última vez Caiu neve Foi em 2011 Nós estamos se aproximando Aqui já faz parte Do centro de Orleãs Vamos parar mais um pouquinho Que é o rio Olha só A borda do rio Está tudo branco Só neve Muito bonito Vamos de neve Vamos de neve Olha aí a borda do rio Lindo demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Olha se você gostar Do vídeo Dá um like Curte o nosso vídeo Isso nos incentiva A publicar mais vídeo Viu Se você quiser saber Alguma coisa Sobre Orleãs Bota um comentário Aí embaixo Bom Vou cortar o vídeo Porque vai ficar muito longo Até 5 minutos Não avance o vídeo não Assista desde o começo Olha esse carro aqui Precisa de uma bola De neve Tchau gente Tchau gente